Oi, oi, gente! Vocês devem estar assim, Vitor postando vídeo na segunda-feira? Mas bom, se tudo der certo, eu vou postar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, porque essa semana eu vou fazer uma série de vídeos para ensinar passo a passo a como preencher o Common Application. E sim, vou ensinar tudo de tim por tim tim, mostrando para vocês eu preenchendo o Common App e tirando as maiores dúvidas que todo mundo tem preenchendo essa plataforma. Se você ainda não conhece o Common App, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando dela e explicando, fazendo um tour geral pelo Common App. Mas começando hoje, todos os dias dessa semana, eu vou explicar o passo a passo de como preencher cada parte do Common App. Então já vai se inscrevendo no canal, ativa a notificação para não perder nenhum vídeo, nem da semana, nem das próximas, porque toda semana eu posto vídeo novo aqui. E também vai lá no Instagram e me segue para receber todos os conteúdos que eu posto por lá também. Então bora para esse vídeo! Bom, então essa aqui é a tela principal quando você acessa o site, que é commonapp.org. E se você ainda não tem a conta, você vai ter que vir aqui em criar uma conta. E eu vou criar uma conta nova para realmente preencher tudo com vocês, passo a passo, para vocês aprenderem e não ter dúvidas. Então, bom, aqui pergunta qual é seu nível. No caso, a maioria das pessoas vão aplicar para First Year, que é para começar no primeiro ano, mas se você for Transfer, você vai ter que apertar esse botão e esse tutorial não vai valer para você, porque o Common App de Transfer, ele é diferente. Então, em um próximo vídeo eu vou abordar o Common App de Transfer, porque eu também usei, eu fiz transferência. Mas então, bom, vamos First Year. No primeiro espaço, você vai colocar seu e-mail, então eu vou utilizar um e-mail que eu nem utilizo mais para mostrar para vocês. Você vai confirmar o seu e-mail. Bom, o próximo passo, vai pedir uma senha e ela precisa cumprir todos esses requisitos aqui. E você coloca ela de novo para ver se elas vão estar certinhas, para a primeira ser sempre igual à segunda. E bom, aqui você vai colocar o seu nome, no caso, o seu primeiro nome, e aqui você vai colocar o seu sobrenome, que é todo o restante. No meu caso, Lacerda Siqueira. E aqui você vai colocar o seu telefone, primeiro o código do país, que o Brasil é 55, caso você não saiba, é só pesquisar Brasil aqui também. Mas você já sabe porque já está aqui no vídeo, né? Mas você coloca o seu celular aqui. Eu vou colocar um número aleatório. E eu acho que eu coloquei muitos números, mas deu certo. E aqui a data de nascimento, que é super fácil, é só você colocar aqui, escolher seu ano, escolher quando você nasceu, e vai estar certo no formato pedido. Agora você vai colocar o seu endereço. Você vai digitar Brasil. E aqui você coloca o endereço mesmo em português, porque o carteiro, se o Comandante mandar uma coisa para você pelo correio, vai ser o carteiro aqui que vai ver. Então não precisa traduzir endereço, coloca diretamente o seu próprio endereço. Então, vou colocar o endereço aleatório aqui, porque eu sei que existe a Avenida Vitória em Vitória. Vou colocar assim, só para ser um exemplo realmente para vocês. Bom, a próxima pergunta é sobre se você mora na União Europeia ou algum desses outros países aqui. No caso, eu acredito que não, porque a maioria de vocês mora no Brasil, mas vai que você está morando num deles, você coloca a opção que se aplica. Depois, você vai colocar o que descreve você melhor. Quando você planeja começar a faculdade. Geralmente, a gente vai colocar essa primeira opção, porque você só preenche o Common App depois que ele reseta, que é agora em agosto. Ontem foi dia 1º de agosto. Então, a partir de ontem, que as pessoas que vão aplicar esse ano para começar em 2022, que vão começar a preencher o Common App. E aí você marca as opções a seguir, você concorda com tudo. Geralmente, ninguém lê os termos, né? Mas a gente concorda. E a gente vai e cria a nossa conta. Bom, essa é a página inicial do Common App. Hoje eu vou ensinar para vocês a página que você coloca as informações pessoais. Então, vocês entram aqui em Common App, dentro do Common App. E aí a primeira página é do Profile, que vai perguntar informações pessoais de você. Então, como você já preencheu lá na inscrição algumas delas, aqui você vai colocar coisas mais detalhadas. Mas muitas delas vão estar aqui também. Então, vocês lembram que eu coloquei que meu sobrenome era Lacerda Siqueira? Aqui fala que tem a opção de Middle Name. Middle Name é quando você tem dois nomes. Então, por exemplo, se eu chamasse João Vitor Lacerda Siqueira, o João estaria aqui, o Vitor estaria aqui no Middle Name, e o Lacerda Siqueira aqui no Last Name. Muita gente confunde porque Last é último. Mas é como se fosse o sobrenome mesmo. Então, se eu tivesse outro sobrenome aqui, por exemplo, de Oliveira, seria tudo aqui também. Porque ainda continuaria sendo Vitor, meu primeiro nome, e o resto, o sobrenome. Middle Name, só quando você tem dois nomes, um nome composto. Então, bom, vou tirar aqui o de Oliveira, porque meu nome não tem isso. E aqui você tem a opção de colocar sufixo. Por exemplo, se você chamar, tipo, Dom Pedro I, Dom Pedro II, tem opções assim. Tem Júnior também. Então, tem opções aqui que geralmente não se aplicam tanto. Então, eu não deixo com nada. Então, você coloca caso aplique a você. Bom, se você não é cis, você tem a opção de colocar um nome diferente do que você é registrado. Então, aqui você consegue colocar esse seu nome, caso você utilize esse nome social. E aqui você coloca os seus pronomes. Então, no meu caso, é He, Him, que é pronomes do gênero masculino. Então, se você não conhece os pronomes no inglês, pesquisa os pronomes, pesquisa sobre identidade de gênero, porque está tudo relacionado a isso. No caso, aqui eu vou voltar e colocar não, porque eu não utilizo outro nome. E aqui perguntou se eu já usei outros nomes. No meu caso, não. E aqui eles perguntam o seu gênero. No meu caso, masculino. Aqui a informação da data de nascimento já vai estar, porque eu coloquei lá na inscrição. E você aperta em continuar. Bom, meu endereço já vai estar aqui. Eles vão perguntar se você usa um endereço alternativo. Por exemplo, se você estuda numa boarding school, que é um internato, e talvez você tenha um endereço próprio lá nesse internato, você coloca que tem um endereço temporário ou alternativo. Mas no meu caso, é o mesmo endereço, eu não vou colocar nada. Mas caso você coloque, é só colocar esse endereço e colocar que é um endereço temporário. Então, não. E vou continuar. Bom, agora vai pedir informações de contato. No meu caso, eu só tenho o celular mesmo, que é esse aqui que eu coloquei. Vamos fingir que esse é meu celular. Ele vai perguntar se você tem outro telefone alternativo. No meu caso, eu vou colocar que não. Mas você tem várias opções de colocar o home, que é se é um telefone da sua casa, ou mobile, que é o celular. Então, continuar. Bom, agora você vai colocar informações demográficas. Então, você vai colocar seu sexo legal. Se você quer saber mais informações, é só clicar aqui. No meu caso, masculino. Se a gente serviu as forças armadas dos Estados Unidos, no meu caso, não. Se a gente é hispânico ou latino, então, sim. Se somos brasileiros, nós somos latinos. Então, é uma informação que as pessoas ficam confusas, mas o Brasil, sim, é um país da América Latina. Então, somos latinos. Então, eles perguntam de onde. No nosso caso, é a América do Sul. Se você for de outros desses países, você coloca a opção correta para você. Bom, independente se você marcou ser latino, ele também pergunta outra questão de como você se identifica. Muitas pessoas, como eu, eu sou branco aqui no Brasil, então, eu poderia colocar white. Mas se eu não quiser, eu não preciso colocar e está tudo bem. Isso é uma questão de como você se identifica. No meu caso, como eu coloquei white, seria qual é o background. Como minha família é descendente de Portugal, seria da Europa. Mas no meu caso, eu vou deixar sem marcar e vou continuar normalmente. E aqui, eu coloquei que sim, eu concordo, que eu completei isso na maneira que eu acho ser correto. Então, não tem um jeito certo ou errado. É como você se identifica. Então, depois disso, você continua. a próxima sessão vai perguntar sobre as línguas que você fala. Então, no meu caso, eu vou colocar três, mas você coloca em quantidade que você fala. Vou colocar português, que é minha língua primária, primeira língua. Vou colocar o inglês, que também é algo que todos vocês deveriam colocar, já que vocês estão tentando faculdades em que a língua são inglês. então, no meu caso, eu falo, eu leio, eu escrevo e é isso. Eu não falo inglês em casa porque meus pais não falam e também não é a primeira língua. No meu caso, a terceira língua é o espanhol, em que eu falo, leio e escrevo também. E depois disso, é só continuar. Bom, agora a gente vai colocar informações geográficas e de nacionalidade. No meu caso, o país que eu nasci é o Brasil, a cidade é Mutum, interior de Minas Gerais. E quantos anos que eu morei nos Estados Unidos? No meu caso, eu morei em torno de sete meses porque eu já fiz a faculdade. Então, eu colocaria menos de um ano. Mas caso você sempre mora no Brasil, deixa zero mesmo. E qual é a minha cidadania? No meu caso, eu sou um cidadão de um país que não é os Estados Unidos. E aí, eu sou cidadão do Brasil. Você pode colocar mais países caso você tenha mais cidadanias. No meu caso, é só o Brasil mesmo. E bom, aqui pergunta se você tem um visto americano válido. No meu caso, eu tenho. Eles vão perguntar informações de qual é o tipo desse visto, se é turismo, se é de estudante. Mas, geralmente, a gente só aplica para o visto de estudante mesmo só depois de ser aceito na faculdade. Então, caso você não tenha visto, está tudo bem. Você coloca não. E aí, você coloca, você pretende aplicar para um visto novo ou um diferente nos Estados Unidos? Sim, porque se a gente for aprovado, a gente vai ter que aplicar. E o tipo é o F1. Isso é uma dúvida que muita gente tem, mas é aqui, ó, F1 estudante. Então, coloca F1, está tudo certo. E é o visto que você planeja aplicar, não é o visto que você tem atualmente. Então, é só continuar. Bom, finalmente chegamos a uma parte que muita gente tem interesse, que é o FII Waiver. Se você não sabe, FII Waiver é a taxa de isenção do Common App. O Common App, ele tem uma taxa para cada faculdade que você seleciona. Então, isso pode ficar muito caro porque algumas faculdades a taxa é 80 dólares, 70, 60. Então, juntando várias, ficaria um valor super alto. Então, você tem a opção de pedir uma isenção de taxa. Então, eu recomendo todo mundo colocar yes, porque é difícil pagar a taxa. Se você tem condições, ok. Mas se você acha que isso é um impedimento, coloque yes. A partir desse momento, você tem a opção de colocar por que você vai ganhar esse FII Waiver e, geralmente, a opção que cai para brasileiros é essa última. Que o seu coordenador ou a pessoa que está sendo seu counselor, ele vai falar que você precisa mesmo desse FII Waiver e é muito fácil conseguir isso. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como que ele faz isso no passo a passo do Common App para counselors. Vai estar aparecendo aqui nos cards. Mas, para você, é basicamente só marcar essa opção. Você vai assinar. No caso, assinar é escrever seu nome todo. Bom, e agora tem essa opção aqui que o Common App tem uma parceria com essa instituição para conectar residentes americanos a um programa de mentorias. No caso, se você não tem residência nos Estados Unidos, você coloca não. mas mesmo assim, se você não for, eu colocaria yes para receber informações porque sempre informações são boas então eu deixaria yes. Colocar yes ou colocar no não vai mudar a sua aplicação mas eu deixaria o yes para receber informações mesmo porque eu gosto de informação. E a partir disso você continua. Então, gente, como vocês podem ver agora aqui na aba de profile está completo, está um check. Então, já está tudo pronto. No próximo vídeo eu vou explicar a vocês como colocar a informação da família passo a passo. então amanhã aqui no canal vai ter um novo vídeo. Eu resolvi cortar o vídeo para não ficar um vídeo super denso então eu vou postar cada um a cada dia dessa semana. Espero que tenha sido útil tirar algumas das suas dúvidas porque às vezes são dúvidas bem pequenas mas que surgem quando a gente está preenchendo o Common App que é um formulário todo em inglês que é novo para muitas pessoas então não se desespere porque nos próximos vídeos eu vou explicar o passo a passo das outras partes também. E é isso, gente. Deixe seu like aqui se você gostou do vídeo se foi útil. já se inscreve aqui no canal ativa o sininho para não perder nenhuma notificação vai lá no meu Insta no meu TikTok nas minhas outras redes para me seguir também porque lá eu coloco dicas para você aprender mais sobre o application para você se divertir um pouco com esse conteúdo tirar um pouco desse estresse porque a partir dessa semana o Common App está aberto então as essays estão aí vão ser muito trabalho pela frente até o final do ano então desejo muito, muito, muito boa sorte para vocês e por isso que eu estou fazendo esses vídeos porque eu acho que é uma forma de ajudar vocês de forma totalmente gratuita a aprender e tirar essas dúvidas então é isso, gente até amanhã no próximo vídeo E aí Obrigado.